Música Música Avança bem Vamos chegar lá para o movimento Cavaleiros, movimentar a sua trama Boa, movimentar seus cavaleiros E segue o passeio Cavaleiros, movimentar seus cavaleiros Cadê o sorriso do Manchela? Opa! 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 Abreu! Odechata! Abreu! Um beijo de marra! Deixo o cabelo começou! Abre o sonho! Te preparar para nos fazer! Vamos ver! Abre a parede Abre a parede Abre a parede Abre a parede Abre a pare Bupum Abre a parede -"Rare fulmin!" Pega o chão, segue o chão. Vai, gente, vai. Ô, senha, chacoalha, sai, ó, senha. Ô, senho, abandu o chão, abandu. Abandu. Pegue os caminhos da roça, os caminhos da roça. Almoço. Tome a ponte, hein? A ponte quebrou. Já conseguiu. Olha a chuva. Já acabou. Olha a cobra no caminho. É mentira. É mentira da roça. É mentira da roça. Tá bonito demais. Eu quero o tchauzinho de todo mundo que tá nessa roça. Oba! É mentira da roça. Agora a ponte quebrou. Já conseguiu. Tá bonito. Almoço. Olha a chuva. Já passou. Vão da aeta, vai, ó. Vai para a mentira Boa série fazendo a rosa com o movimento Atenção para a grande roda Preparar para a grande roda A grande roda vai de novo para a direita Direita A grande roda vai de novo para a esquerda Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos, avante Tá bonito Osinha chapóia saia Osinha lavando chapéu Tá bonito Vamos, avante Vamos, avante Vamos, avante Vem, avante Vem, avante Chegou Vem, avante Vem, avante Vem, avante Vamos, avante Vem, avante Vem, avante Vem, avante Chegou Dama a vôde! Dama a vôde! Chacoalha o pai a minha! A vô do chacoalha o meu! Já chegou? Já! Dama a vôde! Dama a vôde! Já chegou? Já! Já chegou? Já chegou? E o povo também está um lindo! Todos vocês pedidos de todo mundo que vem nos festejar! Obrigada aos caras e aos pais, a todas as famílias! Muito obrigada a todos vocês pela presença de hoje! Dá um chão pra galera todo de nível! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Beleza!